Veja no Manga Larga Marchador TV o sucesso da raça na equitana. Animais do projeto Vitrine do Marchador são destaque na Alemanha. Monte Roberts, o encantador de cavalos, realiza apresentação histórica no Brasil e utiliza potros da raça. Integração Manga Larga Marchador e Nelore movimenta a cidade de Abaré, São Paulo. E as últimas notícias sobre as obras do Museu Nacional do Manga Larga Marchador. Não perca, domingo às 7 da noite, Manga Larga Marchador TV, programa oficial da ABCCMM.